É muito bonito, mas mesmo muito bonito, nós chegarmos à idade que eu tenho e tivéssemos dado todo o carinho, todo o amor àquilo que se chama fado. Conheci o fado sério, conheci o fado das boates, conheci o fado das casas típicas, conheci todos esses fados cada qual cantavam da sua maneira e havia o tal chamado fado vadio, já nesse tempo havia o fado vadio. Eu estou-me a lembrarem de encontrar-me na calçada do Duque, que é quem vai para o bairro alto, ou se é que alguém conhece, não é? E encontro o fadista, o nome da diária, e disse, pá, ainda bem que te encontro, ainda bem que a gente vamos almoçar. Olha pá, na rua Jacinto López, André Fica, à La Fada, à Matiné, então vamos para lá. E ia passar ao lado do Caldas, onde é o CDS, e vejo uma carrinha, peças pequenas de caixa aberta, com a chave na ignição. Mas tu queres ir lá para o Benfica pavado? Então vai-te embora. Está a carrinha minha. Tem-me dentro da carrinha, liguei lá, o Benfica deixa-me ficar a carrinha. E digo assim, anda embora, descaparece o homem. O dono. O dono. Quem faz a carrinha, não é a tua. Não, não. O dono da guiar. Se algum dia tiverem com ele, esse profissional da conversa, contem-lhe estas notas. Ele ainda hoje a conta há muita gente. É. Para me valer a prioridade. Agora vou-vos dizer dois ou três versos da minha autoria, para saberem a razão, como é que hoje escrevia. E depois talvez, se eu tiver possibilidades nisso, não me dá as palavras a traiçoarem. E, sem desprimor para quem se encontra presente, vou dar um abraço meu grande também, ao irmão de um rapaz que foi um grande companheiro meu e grande feliz do lado. César Morgado. Um salva de palmas. mas filha assemelhas! Mas filhas... vai dá um.. que vai dar um abraço. que você tenha lhes jewels. Vai dar um abraço... Mas filhas... Você-la avançado. Bem agradecido. велas tesouras… no final do fato em Lisboa que é o Luso, e cantava muitas vezes essa cantiga, e eu também gostei de lhe dar, senti que ele cantava. Ora bem, iam descendo o chiado duas mulheres lado a lado, ambas jovens e formosas, uma levava pela mão um grotesco e feio cão e ao peito um ramo de rosas. A outra, por desconsul, levava um filhinho ao colo, todo envolvido em ferrapos, e na mão, muito velhinho, um brinquedo do filhinho, um lulú feito de trapos. Vinha saber que eram alguém, que eram irmãs, e tão bem, vinha saber que era alguém, mas o destino a lei forte, deu a uma a triste sorte de andar as mulá pelas ruas, A outra, a quem nada falta, tem um amante da alta que a fez sair da miséria, e andando cheia de joias, já não fala às outras croias, e passa por mulher séria. Esta cinzela-oferência, que vulgarmente não me passa, de vulgar na sociedade, prova bem à evidência, que até na própria desgraça existe desigualdade. Um título que adiantou o Felipe Pinto, também apresentador do Luso, nesses tempos, e que disse, E se pá, passas aqui, nem olhas para a entrada da porta, é que de vez em quando, quando eu vou atuar, vou cantar uma coisa tua, que hoje é toda a gente se põe em pé. E então era uma letra que eu tinha a impressão de lhe ter dado, que era a feia, vou dedicar à senhora. Mulher não és formosa, nem linda, com certeza, mas isso não te importa, mata as desilusões. Não é num lindo rosto que se encontra a beleza, mas sim no sentimento e nas boas ações. Só deves dar ouvidos à voz da tua alma, despreza as línguas más, infiéis da razão, e se murmuram de ti, ouve tudo com calma, porque além de seres feia, também tens, coração. Levanta-o, venha a fronte, deixa o mundo falar, nunca esqueças, porém, que a vida tem cadilhos. Se o meu povo mau, que disserem mais ósseo, que és feia de verdade, segue no teu caminho e responda altivamente, cheias são vossas línguas, se queres serão só maldade. E então serás a turma regular assustada e cheios de vergonha todos dirão talvez Mulher tu não és feia, és linda e muito honrada Linda, foi ter de ser para aquela que não tem honra vez